Olá, população do Herbaldoeste! Nesse sábado, dia 18 de março, das 8 horas ao meio-dia, nós estaremos realizando uma campanha com coleta de materiais eletrônicos, pilhas e baterias. Essa campanha vai acontecer em dois pontos do município. Um em frente à praça e outro na unidade de saúde do bairro São Jorge. Então vocês podem estar trazendo esses materiais nesses locais. E agora o Alex, que é da empresa Recicle Eletrônicos aqui de Luzerna, vai falar um pouquinho mais sobre os materiais que serão recolhidos no sábado. Só reforçando então, como a Ana falou, todos os tipos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, desde um chuveiro, uma chaleira elétrica, um computador, uma geladeira, uma TV, todos esses materiais. O que eu quero destacar também é que todo o material que entra aqui na Recicle é transformado em matéria-prima. Então, cuidado para quem você entrega o material. Às vezes essas pessoas vão aproveitar uma pequena parte e o resto é descartado na natureza, gerando aí um grande problema ambiental para as autoridades municipais e para toda a comunidade. Então aqui todo o material é transformado em matéria-prima. Eu queria fazer um apelo para a comunidade de Hervaldoés, que participe da campanha, que descarte corretamente o seu eletrônico, que certamente estará contribuindo aí para a sociedade como um todo e para o meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto